Vídeo de pele pra vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô toda com casquinha, tudo esfarelando minha pele porque tô passando ácido retinóico 0,05% que o meu dermatologista indicou, tá? Nem sei se era pra eu tá passando maquiagem por cima, mas eu tava afim de gravar hoje. Então vamos fazer uma pele pra quem tá passando ácido. Uma das partes mais importantes dessa maquiagem vai ser a parte da limpeza. Porque como a minha pele, né, e se você tiver usando ácido também, a pele ela tá muito sensível, muito sensível porque ela tá descamando, tá tirando uma camada de pele por cima. Então a parte da limpeza é muito importante porque não dá pra passar, por exemplo, um adstringente ou um tônico, tá bom? Então a gente tem que lavar com sabonete, um lencinho de limpeza, algo bem mais levinho, assim, pra não agredir ainda mais a minha pele. Então eu vou pro banheiro lavar com sabonete, tá? E já volto. Pele limpinha, usei esse sabonete de limpeza da Vichy. E agora a gente vai pra parte mais importante, que é a hidratação. A nossa pele sensível, agora ela vai precisar de mais proteção que você puder dar pra ela. Então a gente vai caprichar nessa hidratação. Eu vou usar Nivea e um óleo hidratante. Eu sei que você pode não gostar de produtos oleosos pra parte de hidratação, mas você tem que lembrar que a sua pele precisa muito de hidratação nesse momento. Então faz esse sacrifício, vai. Então vou usar o Nivea da Latinha Azul e o Beauty Oil da Nath Capello. Eu sei que eu acabei de falar pra vocês que a parte do hidratante era muito importante, mas essa parte é extra importante, que é a parte da proteção solar, tá? Essa parte você não pode pular, tá? Principalmente se você for sair de casa. Em casa é bem importante também por causa das luzes, tá bom? Mas fora de casa nem pense em colocar o pé pra fora sem protetor solar. Aqui eu não vou passar porque já vou tirar essa maquiagem, então a gente já vai pra parte da base. Se você quiser pode passar uma base com proteção solar também, um protetor solar com base que fica bem legal. Você pode misturar o seu protetor na sua base também, que dá tudo certo. Na parte da base você usa a que você mais gosta, tá? Eu vou usar essa HD da Vult e vou colocar mais concentrada nas áreas que eu pretendo cobrir mais. E aí no resto do rosto eu vou só espalhando o restante que sobrou na esponjinha. Não há contraindicações pra área do corretivo, então você pode passar um corretivo da sua escolha ou aplicar um pouquinho mais de base. Pra área do contorno, pra gente ficar ainda nessa pegada um pouquinho mais hidratante dessa pele, eu vou preferir um contorno em creme, tá? Um contorno líquido. Vou usar uma base mais escura que a minha pele. Se você não tiver contorno em creme, um corretivo mais escuro, você pode usar o contorno em pó, tá bom? Um blushzinho pra gente disfarçar essa pele que começa a ficar bem feia quando a gente começa a usar ácido. Eu sei que a proposta do ácido é deixar a nossa pele mais bonita daqui a um tempo, né? Depois de um tempo usando o ácido. Mas até que ele não faz isso, vamos ajudar ele passando o iluminador, né? Aí vai depender se você vai sair de dia ou de noite. E aí você dosa a quantidade que você quer. Último passo, uma dica extra. Tenha sempre um borrifador. Pode ser soro fisiológico. Aqui tem água mesmo. Se você puder, deixe na geladeira. E aí... Borrife. Gente, é muito refrescante, sério. Além de voltar à hidratação do rosto, ainda a gente ajuda a refrescar essa sensaçãozinha de ardência que o ácido deixa. Ah, é claro que pode ser água termal também. Oi, minha gente. Esqueci de terminar o vídeo. Fiz outra maquiagem, fiz outras coisas, outros vídeos. E esqueci de terminar o vídeo da pele. Mas é isso. Se você está usando algum produto que está prejudicando um pouquinho a sua pele, até ele começar a dar benefícios. Então, eu acho que foi bem útil o tutorial aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!